Tchau! Então... Você vai ter mais um dos? Agora vamos com a Yagami. O que você vai fazer? Você vai me amar. Você é um bom? Você não tem nada, não é? Kaito! Você não pode me dar a mão. O que é isso? Agora é o meu lugar. Ele é o inimigo do pai. O que é o inimigo? Eu sou o inimigo. Eu sou o inimigo. Você é bom. Você é o inimigo. Não se preocupe. Você não quer dizer nada. O que é o inimigo? Você não é um inimigo. Eu sou o inimigo. Eu sou o inimigo. Tem e o inimigo. Claro que eu fico quando assim arrumando que assim entende. Eu quero время американ lighting. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 O que é que está aqui? O que é que está aqui? Quem é que está aqui? O que é que está aqui?